Uma competição importante, dá muita oportunidade para os jogadores mais novos, proporciona também aos jogadores mais experientes se manterem empregados no segundo semestre, quem não conseguiu o mercado em Série A, Série B ou Série C. Então o São Bernardo oferece essa condição, compete em condições de igualdade com esses clubes, a nível de estrutura, a nível de orçamento, a nível de projeção. Então é de maneira muito positiva que a gente encara essa situação, encaramos com muita seriedade, com muita responsabilidade a Copa Paulista, somos sabedores de que aqui no São Bernardo entramos nessa competição com o intuito de chegar na frente e buscar ser um dos semifinalistas, ser um dos finalistas, então foi passado isso para a gente, da diretoria, manteve-se uma base do Campeonato Paulista, da Série A 1 desse ano, de alguns jogadores que são remanescentes, alguns jogadores chegaram contratados para estar agregando esse grupo e alguns jogadores oriundos de base, da base do São Bernardo, então a gente faz essa mescla, põe tudo dentro de um caldeirão, une forças, une valores, para que no final o objetivo traçado pela diretoria, o objetivo traçado pela comissão técnica e por nós jogadores também seja atingido e tentamos conquistar a Copa Paulista. Bom, você já disse que a diretoria conversou com vocês, o objetivo obviamente é chegar na decisão dessa competição, mas para o jogador também estar atuando e fazendo uma grande campanha, até é importante também para o atleta que já está pensando no Paulistão do ano que vem, está atuando em grande nível, a chance de atuar, de ser titular no ano que vem no Paulistão também é grande. Olha, o fato do São Bernardo ser uma equipe de Série A1 de Paulista nos credencia a entrar muito forte na Copa Paulista, então a Copa Paulista nos proporciona isso, manter a gente em atividade, proporciona um contrato um pouco mais longo, isso gera uma segurança para o atleta, para o jogador, a nível de poder cuidar melhor da família, de poder projetar algumas coisas a nível de futuro na parte pessoal, então dá mais tranquilidade e o São Bernardo dá essa tranquilidade para a gente e com certeza a gente vai ter 75, 80% dessa base da Copa Paulista para o Campeonato Paulista do ano que vem, da Série A1. Então, reforços chegarão para ajudar a gente no Campeonato Paulista e vão ser bem-vindos para somar com o nosso grupo.